A gente para pra pensar, né? Por conta de uma irresponsabilidade, uma família inteira é destruída. E hoje, hoje a lei seca completa 16 números e os números continuam assustadores. Todos os anos, motoristas embriagados são responsáveis por mais de 10 mil mortes. E aí depois, né, que esses acidentes acontecem, ficam o quê? Além da saudade, a revolta. Por quê? Porque a sensação de impunidade ainda é muito grande, põe grande nisso, viu? Aqui no nosso estúdio eu recebo Carlos Bermudes, que é advogado criminalista. Obrigada, doutor, pela sua participação. Gisélia Freitas, psicóloga, tá sempre com a gente também, super parceira. Obrigada, Gi, pela sua presença. E o senhor Isaías, que é o pai da Samy, a gente, que ela também perdeu a vida. A gente não pode dizer que foi um acidente, porque também foi uma atitude irresponsável. Qual é o sentimento do senhor quando, cada vez que o senhor liga a televisão, participa de um programa, vê uma notícia de um motorista irresponsável que tirou uma vida por conta dessa mistura que não dá certo? Bebida e direção, senhor Isaías. Fala com a gente aqui no microfone, ó. Hoje tem 16 anos, né, de lei seca. Eu geralmente trago, venho com a camisa, porque a gente faz o trabalho de Samy, né, e hoje eu vim sem. Eu vim de blusa preta, em luto, né, porque foram 16 anos que muito pouca coisa foi feita e poucas soluções jurídicas foram adotadas, né. Então eu vejo hoje a justiça e os políticos com as mãos manchadas de sangue, porque você vê bem, no Espírito Santo, hoje, né, nós chegamos à média de 5 mortes por mês. Mais de 5 mortes por mês. Se for lá, dá mais de 5, porque ontem morreu o rapaz da ponte. O rapaz caiu da ponte, morreu ontem. Dá bom. Só que ele não é computado como morte acidental, de acidente. Morte de acidente é aquele que é, que morre no local. Essa é a estatística. Saiu dali, foi para o hospital, morreu no hospital, está fora da estatística. Então, quer dizer, a estatística é muito maior do que aquilo que a gente vê. Então, hoje, a gente realmente está de luto, porque a gente faz um trabalho para que as pessoas se conscientizem, pois, de que o carro é uma arma letal, né, de que você tanto pode matar como você pode morrer, e a gente não vê a solução. Doutor Carlos Bermudes, é inaceitável, né, a gente ouviu uma fala dessa do Sr. Isaías, a gente vê uma fala como essa e a gente ainda vê que tem 16 anos de lei seca, e aí, por ano, a gente ainda tem uma estatística altíssima. Enquanto tiver uma família perdendo uma pessoa, é muito, porque a gente está falando de uma dor. Quais são as brechas que ainda existem na lei e que precisam ser revistas para que isso não aconteça, para que mude esse comportamento? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. 16 anos e, como bem disse o colega, são 16 anos em que muita coisa não mudou significativamente. Foram feitas alterações muito pontuais no Código de Trânsito Brasileiro, isso é verdade, com um aumento de pena, por exemplo, hoje, o homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando constatada que o indivíduo está sob efeito de álcool ou outra substância que altere a capacidade psicomotora, essa pena é de 5 a 8 anos, essa pena já foi menor. Hoje, por exemplo, se admite que a prova da alcoolemia, a prova da alteração dessa capacidade psicomotora seja aprovada por outros meios e não só o teste de bafômetro popularmente conhecido. Então, hoje, o policial pode fazer um relatório, pode gravar o depoimento de pessoas transeúntes, tudo isso vale como prova. Então, houveram pontuações muito significativas que têm auxiliado na responsabilização. Mas o que me parece, a sensação que eu tenho, sobretudo em relação às famílias das vítimas, é um inconformismo com a pena imposta aos sujeitos. A reclamação que a gente sempre ouve, tendo no meu escritório, quando vítimas nos procuram, é essa, olha, doutor, ok, vai ter o processo, ele vai ser condenado, as provas estão aí, mas nada vai trazer meu filho de volta, nada vai trazer minha filha de volta. E a pena, se ele for condenado, vai ingressar num regime semiaberto, às vezes a pessoa não fica presa durante o processo. Então, o que me parece é que seria necessário uma reflexão maior do poder legislativo em relação à quantidade da pena, o aumento dessa pena e uma rigidez de natureza processual. Porque, só a título de exemplo, a nossa legislação hoje, via de regra, ela não autoriza a prisão preventiva de crimes culposos. Então, o Código do Processo Mais Brasileiro não admite que uma pessoa que cometa um crime culposo, que é a hipótese de direção de vínculo automotor, seja preso preventivamente, ou seja, antes da sentença penal coordenatória, isso gera uma frustração nas famílias. Como assim? O cara matou, fugiu e não ficou preso? Mas a legislação, ela tem essa limitação. Então, talvez uma alteração pontual para excetuar nessas situações a possibilidade de prisão preventiva, um aumento de pena, talvez as famílias se sentiriam mais, como posso dizer assim, confortadas com a legislação brasileira. Gisele, por que é tão difícil assim mudar essa cultura? Vou dar um exemplo. Se você pegar aí um caso de um brasileiro que é acostumado a beber e dirigir, se esse brasileiro for tirar umas férias nos Estados Unidos e lá a lei é completamente diferente, por que que lá ele vai respeitar e aqui no Brasil ele não vai nem ligar? A dureza, né? Então, 16 anos, mas ainda pouco se viu de alteração, de mudança no comportamento humano, no comportamento da sociedade, porque o álcool está muito enraizado na nossa cultura, como algo lúdico, algo engraçado, algo social. O álcool é associado à diversão, é associado a prazer, é associado a questões lúdicas. Então, algo está associado sempre à coisa prazerosa, não há acidente, não há transtorno, não há leis, não há penas, não está associado. E isso está no inconsciente coletivo, está no imaginário, então isso ainda está na subjetividade da população. E quando você vai para outras culturas, se você não vê bebida na praia sendo vendida, uma coisa que é tão óbvia aqui em alguns países, você não pode se ver com bebida na mão na rua, independente se está andando a pé, é proibido fazer propaganda de bebida, é muito mais rígido. E tem lugares específicos, formas específicas, mas isso vem de uma cultura muito antiga também. Uma relação com o álcool. A relação do brasileiro com o álcool ainda é muito lúdica, ainda é muito imatura, ainda é muito embrionário, quando a gente vai ver, como você citou muito bem, outros países e outra cultura. E a reação da pessoa diante do álcool, cada um tem uma. Tem gente que fica mais agressiva, outros ficam mais alegres, mas o certo é que o álcool, ele interfere na questão neurológica, na questão psicológica e também visivelmente na questão fisiológica. Seu Zéias, qual é o sentimento? Já tem mais de 10 anos e o caso da sua filha não foi julgado até hoje? Não, o que ela está falando é aquela história, né? O grande problema hoje é que tudo é romantizado. É bonito você sair, dia dos namorados, vai tomar um vinho, vai... É maravilhoso, só que a pessoa, a sociedade não tem consciência disso. E só vai ter consciência se no dia que ela realmente for punida. Se houver punição, a pessoa vai lembrar. O grande problema hoje é que nós nos aceitamos com aquela história. Ah, eu vou... o rapaz vai ser julgado, vai ser condenado. Tá, foi condenado. Agora, foi preso? Não. Vai responder em casa, vendo televisão, conseguiu. Você que perdeu o seu ente querido, né? Você que perdeu o seu esposo, o seu filho, vai pensar assim, poxa. É, é uma aceitação da sociedade para que essas medidas que estão acontecendo sejam supérfluas. Porque você hoje, eu falo nas minhas palestras, quando eu vou em um encontro de familiares de vítima, eu falo, ó, você morre quando você perde o seu ente querido, você morre um pouco, você morre mais um pouco quando você vê os anos passarem e os processos não tomarem uma posição definitiva, você morre mais um pouco quando o cara é julgado, é condenado, mas não vai preso, tá certo? E eu coloco sempre isso, não colocar a expectativa na justiça e nem na sociedade, porque a sociedade acaba sendo conivente com tudo isso. Hoje, nós temos já mais do que conhecimento de que os acidentes, 90% são falhas humanas, incluindo o problema de beber e dirigir, celular e dirigir, incluindo isso, são 90% de falhas humanas. 10% vai dar sinalização, o carro deu defeito, que também o carro deu defeito, também é uma falha humana que ele não mandou revisar o carro. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, eu tenho, há uns anos atrás, me perguntaram, como é que eu via a situação? Eu falo, olha, logo no início eu realmente sentia muito. Eu chorava de ver uma mãe debruçada num corpo, estendido no asfalto. Hoje, já nem tanto. Aquele me entristece, me faz lembrar a minha dor. Eu sei que a dor daquela pessoa é uma dor que não vai acabar nunca, mas eu tenho a minha consciência, pelo menos tranquilo, de que a gente faz um trabalho para conscientizar as pessoas que você não consegue. Quer ver, eu tenho agora com um monte de pessoas ouvindo, eu tenho futebol no dia de sábado. 32 anos. As pessoas viram que eu passei, eu perdi uma filha, participaram, dão o maior apoio, dizem que acham bonito, mas vai no sábado, joga bola para o churrasco e depois toma cerveja e vai embora para casa. Então, quer dizer, é o reflexo da sociedade, não tem jeito. Entendeu? Até parentes, até pessoas da família fazem a mesma coisa. Vai para uma festa, bebe, 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 você fala, não vai, não dirige, não sei o quê, mas não tem jeito, dirige. E ainda assim, a gente sabe que tem blitz, a gente sabe que se for pego, você pode ter sua carteira suspensa, você paga uma multa que também não é barata. A gente vê algumas ações sendo criadas, mas a sensação de que, ah, se eu cair, vai ser, eu vou resolver, vou dar um jeitinho. É muito grande, doutor Carlos, concorda? Sim, a sensação é literalmente de impunidade. Como bem disse a psicóloga, é uma questão cultural e o meu pensamento, eu sempre, não é a primeira vez que eu falo isso aqui no programa, eu sempre bato nessa tecla e digo, olha, o direito penal, o direito como um todo, o poder judiciário, ele infelizmente não é a solução para os problemas. A gente deposita uma fé absurda no direito penal, no judiciário e infelizmente, é triste também para quem está nos ouvindo em casa ouvir isso, mas não é a solução. A solução é uma mudança da cultura, educação de trânsito na escola, conscientização, a colega bem disse, nós somos bombardeados todos os dias com propagandas de cerveja na televisão, a cultura nossa, ela gira em torno, nós não sabemos sair, nos reunir com amigos sem fazer ingestão de álcool. Então é algo que precisa ser mudado culturalmente, porque o direito penal, o direito como um todo, ele vai agir após o acontecimento da tragédia, ele não vai evitar a tragédia, não vai. Olha só esse comentário interessante da Marina, que ela diz, deveria trabalhar, pagar uma pensão, os filhos que ficam, as viúvas, as famílias, de modo geral, porque isso também mexe no bolso. Mas não, não vai preso, não paga nada, só tira a carteira e continua dirigindo a carteira. Ela fala que isso dá raiva, dá um sentimento de indignação. Alguém pagou algum custo de um tratamento psicológico do senhor, que o senhor precisou, por exemplo, um remédio do senhor? Graças a Deus eu não precisei, tá? Graças a Deus eu tenho uma fé tão forte e resistente que eu não precisei. Mas, por exemplo, a mãe dela precisou. A mãe da Amanda, a Renata, toma remédios caríssimos, controlados. Inclusive completou três anos esse caso agora, recentemente. Ela sempre está em contato com a gente, tem um grupo, quer dizer, ela toma remédios. Quer dizer, ela não é beneficiada. Eu fico muito triste quando um político que faz um projeto, por exemplo, do projeto de quatro para oito anos, maravilha. Só que dentro desse projeto, o que aconteceu? Tirou o doloso e deixou só o culposo. Por quê? Porque o doloso já está no Código Penal. Se o Código Penal não resolve, se você não tem mais uma força para poder fechar o cerco, você fica perdido. Você está me entendendo? Agora foi feito um projeto seguinte, se você atropelar uma pessoa, aquela pessoa se machucar, ficar no SUS, dependendo, você que acarretou o acidente, você tem que reembolsar o SUS. Quer dizer, e a família? Que é o que mais precisa no momento comum. Isso que eu bato, a minha encrenca toda hoje, eu não quero mais, eu não quero mais saber de justiça. Não estou correndo atrás de justiça da minha filha, porque... Mas eu preciso sobreviver, né? Deixa eu sair, mas a gente precisa fazer esse trabalho, porque nem todas as pessoas, está certo? A mãe da Samia morreu ano passado, sem saber o resultado, sem ver o desfecho por isso. Que tristeza, né? Está certo? Então, quer dizer, o que eu vejo hoje é que demais pessoas estão todos os dias perdendo para os seus entes queridos e acidentes. Senhor Zé, a gente agradece imensamente a sua participação, mais uma vez aqui com a gente no programa. A gente queria ter mais tempo ainda para a gente debater esse assunto, para que a gente consiga, se a gente conseguir conscientizar uma pessoa em casa com um programa, eu tenho certeza que a gente cumpriu o nosso objetivo. Obrigada pela participação de vocês. A gente agradece vocês da mídia, porque é onde a gente tem uma voz para poder falar. Sem a mídia, a gente estaria mais do que perdido. A gente agradece, eu, a minha família e todos os familiares de vítimas, realmente dependem de que a mídia sempre venha levantando essa causa. Obrigada, viu, senhora Isaías? Conte com a gente, tá?